Chegou o fim de semana E nóis tá daquele jeito Nas ruas tô de XR Aquela do tanque preto Só pra chamar atenção Dá um close no meu foguete Pra disfarçar o meu olho Uma penna da LED verde Elas olham e se apaixonam Louca pra tá na garupa Eu tô tranquilão de amor Móis chaves de viatura Mas tem uma opção Embarque nessa loucura Quanto eu chamar no grau Bandida aturou surta O moleque tá enjoado Tá de foguetão bolado Antes era bicicleta Hoje o motor é mais caro Na laje tô com o meu primo O menor soltando pipa Foi na emoção Dá pra milhão Que eu tô sem tempo Pra pensar Tô sem tempo Tô sem tempo pra paixão Já tá só de imaginar Machucar meu coração Tranquilão Tô de perreco Bem longe de emoção O foco é o progresso O foco é o progresso De moeda pra milhão DJ Ruivo DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Tô de perreco 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 Amém.